Salve, clã! Suave, mais uma gameplay de Outlast Dessa vez, o vídeo não ficou tão longo Quanto eu gostaria, mas meu coração não tá aguentando Muito mais esse jogo Dessa vez eu fui sem duo, porque meus amiguinhos Estavam todos ocupados, então Eu passei medo sozinho, mas Espero que gostem e bora pro vídeo Ai, lá vamos nós Eu tô com medo de Vim aqui pra fora, eu tô Acho que vai dar uma merda Tô até Tô até vendo Que isso, caralho Trancado, beleza Ah, mano Que isso, velho Tô com a impressão que vai aparecer Ou aquele gordinho desgraçado que quer me matar O médico já morreu um tempo antes Ou outra coisa, viado Tô com medo Tá, nosso Calvário, pessoal Eu nem sei o seu nome, mas comecei a pensar em você como alguém de minha família Como Paul E espero que não se importe Espero que você não se entregue à vaidade de autopiedade O medo de que o sofrimento seja maior do que os outros Todos nós temos que suportar isso E você praticamente está pronto Não há maneira de ir para o céu A não ser pela cruz E cada homem precisa de outro para ajudá-lo a cravar as unhas Eu sou aqui por você e estou esperando Legal Tudo de fazer nada Mas está valendo Aqui Vou trancar Aqui Está trancado Tá, vamos nós perdidos de novo Deixa eu ver o meu objetivo Procure pelo Padre Marte Ai Que porra Ah, mano O que é aquilo? Mano Que Virou lost isso aqui agora Os bichos de fumaça Chave Adoro chave Chave E pilha Tem pilha? Gosto de pilha também Ah, mano Esse bicho está me seguindo Velho Vou só correr Dane-se Não é aqui que abre? Ai, que ótimo Ai, caralho Sai fora Sai, 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 sai Fechou, vambora Ai, que isso? Eu vou fechar Eu acho que não vai adiantar Porque ele vai passar Por esse negócio O bicho é de fumaça Mas E sempre E sempre bom E sempre bom Bem-vindo Aqui tem pilha Não tem pilha Carrega a minha Ah, não Mano Que que é isso? Sai fora Olha, eu falo Ah, mano Ah, lá vai eu perder de novo No game Para cá Será? Não Não tem nada Ai, que susto Trovão desgraçado Aqui é de onde eu vim Então, mano E aí? O que eu faço? Tem que subir? Não Ah, tem uma escada Ah, meus dedinhos Tô sentindo que eu vou tomar um rolo aqui E aí, irmão Licença Tá, e agora? Aqui Olha, minha pilha Já tá acabando de novo Agora eu caio aqui Vou cair em cima da caixa Será que eu tenho que subir aqui? Acho que é pra cá Esse maluco vai pular em mim Quer ver? Pulou não Tá safe Nossa, mano O que é isso? Tancado O jeito é tentar subir Ai, que isso? Nossa, mano Não brinca com essas coisas Ah, era aqui mesmo Carrega a pilha Ele vai pular em mim Não Esse já tá fora, irmão Relate Ai, que susto Tem pilha alguma coisa? Não Ah, mano Desnecessário Desnecessário Ah, mas Tem pilha Obrigado Desculpa com o motor Tá aqui de onde eu vim, né? Ou não Não Ou é Não Não, não é O Cristo tá aqui, né? Tô vendo a corrente Tá Vou ficar aqui, mano Eu tô com medo agora Porra, tem dois bichos Tentando me pegar Ai Meu coração tá saltando pela boca agora Ô, beleza Tá Tá, não vou me esconder Que deu ruim, né? Vamos pelo outro lado Ai, caralho Eu tô com medo Eu não tô vendo ele Vamos pelo cantinho Dói desse Ai, ele tá ali Ai, sobe, sobe Acho que ele não consegue subir Espero que não Acho que passou um rato Do meu rato Tá aí agora Cuidadinha E aí Ô, beleza Não faz isso, não Ai, tomando que ele não tem isso aqui do lado Ah, é pro outro lado Tá buscando Nossa Ele tá drenando Eu não posso Andar com ela apagada Com a lanterna apagada Com a câmera Sem visão noturna Porque eu não enxergo nada Nada Eu tô morrendo de medo E provavelmente Tô perdido De novo Não consegui a luz Não, não, não Não, não Agora eu falo Fiz merda Quer ver? Vai, vai, vai Mais rápido Ai, encontro o padre Ai, nossa Engasguei Ai, encontro o padre Martin Dentro da ala feminina Você é louco Eu vou começar a encher Essa garrafa de vodka Pra descer Eu não fico com tanto medo Aqui eu acho que tá trancado Provavelmente Não sei nem o que que eu tento Notinha Tem tanto sangue na água Que eu posso sentir o cheiro Do mesmo jeito de você Quando Colocava Quando você colocava uma moeda na boca Quando era criança O que que tem a ver Uma coisa com a outra Os sussurros estão fazendo Mais sentido E eu estou procurando Por estática É como uma coceira Eu tô sentindo um bagulho também Mas não é coceira não Eu vou falar real pra você É, e agora? Tá perdido no game Vamos ver A janela Mano, eu tô querendo sair Vou entrar de novo Você viu a janela, não é? Você está começando a entender Mas não ainda Mesmo Abraham Tinha que tirar seus olhos Para a terra Mas pronto Pronto Assim A revelação está na mão Não, 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 não Não, não, não Não, não Mano Nossa, velho Eu não tô gostando Já está cheio de gente Aqui na moral Diz que tem pilha, velho Porque Está muito escuro Eu não quero ficar no escuro Pilha, 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 pilha Não, pilha Nada Caralho, velho Não é um rato Que tá passando por mim, não É um cachorro, velho Não, não Não, não Achei que ele ia me ajudar Achei que ele ia me ajudar Achei a escada Eu vou carregar Só pra prevenir O padre ali Aqui Você pode crossar Do outro lado Tá, tem que ir mais pra cima Então Provavelmente é pra cá Deixa eu ver se tem pilha Alguém querendo me matar Sei lá Lugar pra esconder Isso é importante Vai pular Vai pular, vai pular Ele pulou Tá, mas e aí Filha Ah, ele quer me matar Quer ver? Vou pelo lado certo Que se dane Volto mais lá não Ah, que lindo Dragando os dedos Filha Não Onde pelos pregos Eu não tô vendo Néum prego Ah, esse pavô Tem que voltar Naquele lugar Lá E colocar Esse bagulho Que eu peguei Ah, mano Eu não Só quero avançar Vem logo Então, vai Vou passar correndo Dane-se Fugou a matriz Irmão Ah, não tô não Ah, não tô não Fé essa porra Vai, caixa Que bom Otário Acho que é pra cá, né Fé essa porra Tá, mas e agora Ai, acabou o bagulho Tá, né Tá, mano Mas e aí Vai, te deu o ride Não, não Valeu Não vai convidar ninguém Não Tô safe assim mesmo Mas eu tô perdido Será que eu tenho que voltar? Não é possível que eu tenho que voltar pelo mesmo lugar O maluco vai tá por aqui Eu tenho certeza Acho que eu não vim pra cá, né Não Ah, mano Você que se ferra aí, parceiro Não correndo atrás de mim Eu tô tranquilo Não, não, não Ferrou, ferrou, ferrou Tem mais um aqui Ai, caralho Nossa, que susto Ah, mano Ferrou Morrer Morri Ai Fui de gás no game Como sempre Acho que os bagulho que eu peguei Eu já perdi tudo Então, né Que ótimo Mano, eu vou meter o louco Que se dane Aqui é de onde eu vim, não é Provavelmente Ou não Caralho Vamos por aqui, né Não, não Não vim daqui, não Ou vim Não, tá certo Tá, onde que tava o bagulho? Tá aqui Tinha pilha aqui? Eu não lembro Nem eu sei mais Vambora Ai, que ótimo Sai fora, mano Ele pula aqui, será? Vem pela porta Que ótimo Que merda, velho Deixar essa aqui Só pra Pelo ir embora É pilha fusível Fuzível É pilha também é bom Adonis, vai, Simen? Se der merda Depois vocês me xingam Abre logo, velho Nossa Opa, irmão Discenso Ah, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E agora? O bagulho caiu Vou fazer o que? Ah, tá de sacanagem Dá para descer? Da, bora O bicho vai vir aqui, quer ver? Dá até uma aposta Nada pra cá Essa musiquinha desgraçada, mano Um documento Breve introdução da mitologia Alride para o pessoal de apoio Corporação Merkoth Nota Isso só serve para propósitos de apoio e anotação Não estabeleça contato direto com os pacientes durante o após a terapia O Alride, também conhecido por Alp? Mara? Ou Scratch? É uma criatura demoníaca de origem alemã Que atormenta os que dormem Ele se agacha no tórax de quem dorme E o impede de respirar Ah, é tipo aquela Mãozinha lá de quando você vai dormir Ah, enfim Ah, tormento Eles Impedem respirar Aquele que dorme e acorda apavorado Paralisado Paralisado do sono, lembrei Ah, e asfixiado O nome Mara lembra a palavra Nightmare Que significa pesadelo Os ataques sexuais pelo demônio são raros Ainda bem Mas sabe-se que ele bebe leite do seio de mulheres dormindo E o sangue de mamilos de homens dormindo Eu não sei o que que é pior, viado Tá, provavelmente não é aqui, mas Agora, pra onde que eu vou? Tem que achar o corpo do policial lá que caiu O que será? Ok E nós Eu ganho a conquista Emancipado Filha 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 Filha, não Nada de filha Pelo menos deixa a porta aberta, né tio Nossa, bobaça Ou não, ou não Como é que ele trancou a porta? Ah, mano Tá de sacanagem Ele só encostou Ele não trancou Por que que eu não consegui abrir? Tá, eu já peguei a chave Pelo menos Vamos pra cá, então Respeita a minha profundidade Vou dar um cagão aqui Tô com medo Posso fechar isso aqui, não? Não Faz a daquele, irmão, por favor Faz a aquele, irmão, por favor Não tô mais ouvindo o espaço dele Eu vou sair, foda-se Que susto de pilha Ah, mano Nossa, o cara é chataço Ah, não E que eu não posso, não? Não Sai fora, irmão Cara, mas esse maluco corre feito o... 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 de flecha? Que merda Chama o pessoal das Olimpíadas, isso aí já pode competir, cê é louco Tá, mas agora eu já sei pra onde que eu tenho que ir Passar diretaço, ele que se ferre Não, eu não sei pra onde que eu tenho que ir Fecha a senha Tô ouvindo os passinhos dele Meio teu louco de novo, dane-se, eu morri Já tô ficando puto com essa... Esse maluco Tomara que eu não suba aqui Tá louco, maluco maratonista O que que é? Daqui que eu peguei a chave? É daqui mesmo Ai, salvou Galera Sento muito, mas vou encerrar por aqui, porque tá louco Esse episódio tá tenso Não foi um vídeo tão longo quanto os outros Porém, fizemos um progresso legal E eu não vejo a hora de zerar Isso aqui eu não aguento mais jogar Enfim Comentem, deixem um like, se inscrevam Espero que tenham gostado Fui Comentem, deixem um like, se inscrevam